Aqui é Renata Jamberg, professora de Baixa Elétrica e Prática de Conjunto no Guri, e hoje daremos início ao estudo das escalas maiores. Vamos lá? A escala maior possui esta estrutura. Vamos comparar com uma escala que certamente você já conhece, a escala de Dó maior. De Dó para Ré temos um Tom, de Ré para Mi, Tom, de Mi para Fá, Semitom, Fá a Sol, Tom, Sol a Lá, Tom, Lá a Si, Tom, e Si a Dó, Semitom. Se quisermos obter, por exemplo, a escala de Sol maior, temos que seguir esta mesma sequência. Então temos, de Sol para Lá, Tom, de Lá a Si, Tom, de Si a Dó, Semitom, Dó a Ré, Tom, Ré a Mi, Tom, Mi a Fá. De Mi a Fá não temos um Tom. E agora, quem poderá nos defender? Ah, isso é muito fácil, basta colocar um sustenido no Fá, que de Mi a Fá sustenido teremos um Tom, e de Fá sustenido a Sol, meio Tom. Tente descobrir desta forma os acidentes das escalas de Ré, Lá, Mi, Si. Agora, faremos juntos a escala de Fá maior. Nela temos, de Fá a Sol, Tom, Sol a Lá, Tom, Lá a Si. De Lá a Si temos um Tom, mas precisamos ter apenas meio. Então, basta colocar um Bemol no Si, e ficamos. De Lá a Si Bemol com meio Tom, Si Bemol a Dó, Tom, Dó a Ré Tom, Ré a Mi Tom, Mi a Fá, meio Tom. Agora, vamos ver como fica no contrabaixo. Vamos começar pela escala de Dó maior. O contrabaixo possui uma simetria, de modo que se você aplicar esta digitação que utilizamos aqui na escala de Dó maior, sobre uma nova nota, por exemplo, Sol, você obterá a escala de Sol maior. Note que mantendo esta forma, na hora que fizer a escala de Sol maior, o Fá já ficará sustenido. Agora é com você, pratiquem todas as tonalidades. Por hoje foi isso. Espero ter ajudado, e se não, deixe sua dúvida aqui nos comentários que eu estou de olho. Até uma próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.